Oi amiguinhos, tudo bem? Ainda tá um pouco escuro, que já está quase amanhecendo. Laurinha e Filipinho estão dormindo e hoje a gente vai viajar pra Disney. Eles estão muito animados pra viajar, por isso que eu quero deixar eles descansarem um pouquinho, porque eles estão muito eufóricos. Eu vou arrumar a mala deles, vou separar tudo. Quando estiver tudo pronto, eu acordo eles pra trocar de roupa. Então se você já está gostando desse vídeo, já deixa um like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo, compartilha esse vídeo com seus amiguinhos e acompanha a gente lá no Instagram. Então vamos lá arrumar as coisas deles? Bora lá! Vou começar arrumando as coisas do Filipinho. Eu separei esta mala aqui pra ele levar. É uma mala azul, é uma mala bem grandona. Olha só. Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Vamos colocar as coisas dele aqui dentro. Tomara que caiba tudo numa mala só. Vou começar colocando uma toalha pra ele poder tomar banho. Separei essa toalha azul. Vou colocar ela assim abertinha, que aí ocupa um espaço na mala toda, né? Separei algumas cuecas pra ele levar. Separei essa verde, essa cinza, essa branquinha e essa azul. Peguei também uma sunga de praia caso eles queiram tomar banho na piscina do hotel. Peguei um par de crocs pra ele poder calçar pra usar lá, né? Ele já vai com um, mas eu vou colocar mais um pra poder levar. Separei esse pijaminha do Mickey. Como lá tá calor, ele vai levar esse shortinho. O shortinho do Mickey com esta blusinha aqui. Se você quer aprender a fazer pijama pras suas Baby Alives, aqui no canal eu já ensinei a fazer. Tanto pra menino quanto pra menina. Eu ensinei justamente este modelinho aqui. É só você escolher a estampa que você quiser. Ah, eu fiz também uma máscara pra ele poder dormir. Vou colocar esse shortinho. Tem que levar algumas roupas, né? Pra poder vestir quando estiver lá. Com esta blusinha aqui. Uma blusinha toda de cachorrinho. Olha que graça. Deixa eu colocar a blusinha aqui. Separei também esse shortinho de dinossauros que ele adora. Vou botar do lado de cá. Tem que ajeitar pra poder caber tudo nessa mala. E olha só a blusinha que fofa. Tem um dinossauro laranja e um dinossauro verde. Uma graça, né? Então vamos colocar aqui também. Aí pra ele ir nos parques, eu separei esse bermudão do Mickey. Olha, é cheio de Mickey no shortinho. inteiro, no bermudão, né? Olha que lindo. Tem um bolso aqui do lado, se ele quiser guardar alguma coisa. Tem outro do outro lado. Então é bem legal pra ele poder ir pro parque. Ele pode encher os bolsos de coisas. E vou colocar com esta blusinha preta aqui. Que eu acho que vai combinar com o shortinho. Bermudão, né? Vocês vão dizer que é short. Peguei também esse bermudão do Homem-Aranha. Olha só que lindo. Tudo a ver com o tema lá dos parques, né? Tem a Disney, tem o Universal, tem o Epcot. Então combina com tudo. Esse aqui é do Homem-Aranha. E ele vai colocar com esta blusinha aqui. Deixa eu colocar logo aqui por cima. Eu acho que aqui na mala dele é só isso. Deixa eu fechar. Ainda bem que a mala fechou. Nem ficou muito cheia. Será que tá? Tá razoável. Vou colocar a mala dele no cantinho e vou pegar a da Laurinha. Pra Laurinha eu peguei a mala igual. Só que a dela é cor de rosa. É um rosa bebê bem clarinho. Deixa eu abrir aqui. E vamos colocar as coisinhas dela aqui na mala. Vou começar também pela toalha. Pra ela eu peguei uma toalha amarela. Vou colocar umas calcinhas. Tem essa rosinha aqui de unicórnio. Tem essa aqui de bailarina. Olha que fofa. Toda de rendinha. Tem essa rosa. E tem essa branquinha. Separei também um maiô pra ela poder levar. É o maiô da Branca de Neve. Caso ela queira tomar banho de piscina. Então já vai prevenida. Deixa eu pôr aqui. Aí também peguei um pijama curto. Como eu falei tá calor. Peguei esse daqui da Minnie. É cheio de Minnie pra todo lado. E essa daqui é a blusinha. Uma blusinha de alcinha. Peguei uma orelhinha dela da Minnie. Pra ela poder usar lá na hora, né? Quando colocar uma roupinha combinando. Então eu separei esta orelhinha aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar ela aqui dentro sem amassar. Acho que assim vai. Ah, eu peguei também a máscara dela de dormir. Olha que fofa a máscara de dormir dela. É da Minnie. Uma graça, né? Tudo no clima. Tudo no tema. Aí ela vai levar este vestido aqui da Minnie. Ela pode usar pra ir nos parques. Aí ela pode colocar aquela orelhinha. Caso ela queira. Olha que lindo. Cheio de Minnie no vestido. É a mesma estampa do pijaminha dela, né? Só que esse é um vestidinho. Ela vai levar também esse vestido da Cinderela. Quando ela for conhecer o castelo da Cinderela. Ela pode colocar esse vestido. Conhecer não, né? E visitar. Porque ela já foi uma vez. Então deixa eu colocar aqui o vestido. Tem esse outro vestido aqui. Que esse daqui é o vestido mesmo da Minnie. Olha só que coisa mais fofa. Todo vermelho de bolinhas brancas. Ele tem manguinha. Tem essa golinha aqui. Uma graça. Ainda dá um lacinho atrás. Esse vestido é muito fofo. E tem esse outro vestido aqui também. Que a parte de cima dele é de bolinha. Vermelho de bolinhas brancas. E a parte de baixo. A parte da sainha. É todo cheio de Minnie. Muito fofo. Eu acho que aqui na mala dela também é só isso. Deixa eu fechar. Caso eu tenha esquecido alguma coisa. Lembre depois. Eu volto aqui na mala e coloco. Já me lembrei o que eu tinha esquecido, né? Achei aqui fora da mala. Então resolvi voltar com ela. Foi mais um par de sapatinhos. Peguei esse par de croquisinhos aqui vermelho. Croquis não. É uma sapatilhazinha de coração. Vermelhinha. Já tinha esquecido. Ela ia lá pra Disney só com um par de sapatos. Então vamos fechar. Deixa eu ver. Pronto. Agora sim. Acho que eu não esqueci mais nada. Separei esta mochila aqui. Pro Felipinho levar. Eu sempre gosto de levar uma mochila. Porque eles levem, né? Uma mochila na mão. Com as coisas que eles vão precisar pegar. Então vamos colocar tudo aqui na mochila dele. Eu separei um shampoo. Essas embalagens aqui são menos de 100ml. Então dá pra levar na mochila. Porque com mais 100ml você não pode levar com você. Você tem que despachar na mala. Vou colocar um sabonete. Vou colocar tudo separado. Cada um com as suas coisas. Peguei esse pentinho verde pra ele. Um protetor solar. Como tá muito calor tem que passar o protetor solar toda hora. Não pode nem esquecer de levar pros parques. Pra poder reaplicar. Peguei essa escova de dentes. Coloquei dentro do estojinho. Pra ficar protegida e não amassar todas as cerdas. Esse como é pequenininho eu vou botar aqui na frente. E vou colocar também o creme dental. Peguei o celular dele. Assim ele pode jogar e se distrai. E preparei um lanchinho também. Vou colocar esse suquinho de uva. Pra ele poder tomar. Caso ele sinta fome. Aqui tem um sanduíche. Com presunto, alface, tomate. Tá bem fresquinho. Tem também um biscoitinho. Um pacotinho de bala. Esse aqui é bala de gelatina. E tem uma bananinha. Eu acho que aqui na mochila dele é só isso. Deixa eu fechar aqui. Prontinho. Pra Laurinha eu separei essa mochila aqui. A mochila da Melody. Então eu vou colocar o shampoo. Que ela vai levar também pra lavar o cabelo. Um sabonete. Também dentro da saboneteira. Protetor solar. Cada um vai levar o seu. Um pente. Pra ela poder pentear os cabelos. Escova de dentes. Também dentro do estojinho. Creme dental. Aí eu vou colocar a escova de dentes e o creme dental aqui no bolsinho da frente. Como eu fiz com o Felipinho, né? E vou colocar também o celular. Que aí aqui fica mais fácil pra eles poderem pegar. Ah, vou colocar mais uma coisa aqui dentro. Uma balinha. Ela vai com certeza querer comer essa balinha. E vai ficar procurando dentro da mochila um tempão. Aí na mochila também eu coloquei esse potinho aqui com alguns sanduíches pra ela. Esses são os sanduíches de patê. Então deixa eu botar aqui dentro. Um suco de morango. Já tá aqui na garrafinha prontinho pra beber. Um biscoitinho também. Uma bananinha. E dentro da mochila dela eu vou colocar também a carteira. Olha só. Tem uma caneta aqui caso eles precisem fazer alguma anotação. Aí aqui na carteira tem um caderninho com anotações de viagem. Tem um cartão pra poder fazer compras. O mapa. Aqui tem os passaportes. E tem as passagens. Então todas aqui. Deixa eu fechar tudo. Ih, tem o dinheiro. Esqueci de mostrar. O dinheiro tá aqui, ó. Guardadinho também. É o principal. Não pode esquecer. Já pensou viajar sem dinheiro? Ainda mais que lá não aceita real. Tem que ser dólar. Então deixa eu colocar essa carteira aqui dentro da mochila. Prontinho. Com as mochilas todas arrumadas. Com tudo pronto. Eu vou acordar os dois pra trocar de roupa. Laurinha, Filipinho, vamos acordar. Eu já tô acordada, mamãe. Ah, Filipinho já acordou. Filha, acorda você também. Vamos. Vamos levantar que tá na hora de se arrumar pra viajar. Já é hoje, mamãe. Como que passou rápido? É sim. Vamos, levanta e vem aqui trocar de roupa. Tá bem, já vou. Laurinha, cadê seu irmão? Ele foi no banheiro. Ah, então vamos trocar primeiro a sua roupa. Depois quando ele voltar do banheiro eu troco a dele. Vamos lá, deixa a mamãe tirar o seu pijama. Vamos colocar a roupinha. Separei essa blusinha aqui pra ela. Olha só que blusinha linda. Uma blusinha da Minnie. Amarradinha no ombro. E vai colocar com essa sainha aqui. Coisa mais fofa que ela vai ficar. Vocês vão ver só. Essa roupinha que ela tá usando eu também já ensinei a fazer aqui no canal. Não da Minnie, né? Acho que eu ensinei uma vermelhinha de morango. Mas você pode escolher a estampa que você quiser. Olha só que linda. Agora vamos colocar a sainha. Prontinho. Olha só como ficou uma graça. Muito fofa, não ficou? Tá linda. Agora senta aí pra mamãe calçar o seu sapatinho. Separei esse par de crocs pink pra Laurinha poder calçar. Vou colocar aqui no pezinho. E agora o outro pé. Pronto. Ela vai levar também essa orelhinha aqui pra ela colocar quando for pros parques. Mas eu não sei se ela já vai querer ir com ela, né? Porque nem tá combinando com a roupa. Você quer colocar agora, filha? Quero sim. Eu adoro andar com a minha orelhinha. Assim todo mundo vai saber que eu vou pra Disney. Ah, então tá. Deixa a mamãe colocar aqui em você. Olha só que linda. E fica certinho nela, olha. Essas orelhinhas eu também já ensinei a fazer aqui no canal. Se você quer fazer uma orelhinha como essa pra sua Baby Alive, é só pesquisar aqui na nossa playlist de DIY. Agora, filha, você já tá arrumada. Fica quietinha ali que a mamãe vai chamar o Felipinho pra poder trocar de roupa. Deixa que eu chamo, mãe. Eu vou lá na cozinha tomar meu café e depois eu vou escovar os dentes. Aí eu falo pra ele vir. Ah, filha, tá bom então. Obrigada. De nada. E eu posso ficar com esse chapéu, não posso, mamãe? Claro, pode tomar café com o chapéu da Minnie. Oba! Mamãe, você tá me chamando? Tô sim, filho. Você não vai vir trocar de roupa, não. Sua irmã já está pronta. Eu tava lá na cozinha tomando café da manhã. Eu tava com tanta fome e tava doida pra ir no banheiro. Por isso que eu fui correndo. Tá, então você já escovou os dentes? Já. Já tomou café da manhã? Já tomei sim. Ai, que bom. Então senta aí enquanto eu vou trocar sua roupa. E enquanto eu troco sua roupa, sua irmã tá lá tomando café da manhã e escovando os dentes. Você já arrumou nossas malas? Já, já tá tudo arrumado. É só trocar vocês e a gente sair. Não vejo a hora de chegar lá em Orlando. Tô com saudade daquele lugar. Eu também, filho. Então senta aí pra mamãe te trocar. Pro Filipinho, eu separei essa jardineira aqui. É um macacãozinho, né? Ele é do Capitão América. Pra ele poder ir já no clima também. E pra colocar com esse macacão, eu separei esta camisa vermelha aqui. Essa camiseta. Tem um trenzinho bem aqui na frente. Olha que fofo. Então vamos lá, filho. Vamos tirar esse pijama pra gente poder colocar sua roupinha. Olha só que lindo esse macacão dele. Deixa eu abotoar. Só falta isso. E depois calçar o sapatinho. Vamos colocar essa pontinha aqui pra dentro. Pra não ficar aparecendo. E agora a outra. A gente coloca aqui pra dentro. E a botoa bem aqui em cima. Prontinho. Olha só que lindo. Agora vamos calçar o sapato. Pro Filipinho, eu separei esse par de crocs vermelho. Assim combina também com a roupa dele. Pronto. Filipinho também tem uma orelhinha do Mickey. E não sei se ele vai querer usar, né? Porque a Laurinha já quis ir com a dela. Você vai querer ir com a sua orelhinha também, filho? Vou sim. Se a Laurinha vai com a dela, eu também vou com a minha. Então tá. Deixa a mãe colocar em você. Olha só que fofo. Deixa eu botar o elástico pra trás da orelha dele. Olha como fica lindo. Ficou muito fofo, não ficou? Agora é só a gente esperar a Laurinha voltar do café da manhã. Pegar as coisas de vocês pra gente poder ir. Acho que eu vou lá apressar a Laurinha, pra gente poder ir logo. Então vai, filho. Chama lá ela que eu vou já colocar as malas e as mochilas todas aqui na frente pra vocês pegarem. Tá. Pode deixar que eu vou lá buscar ela. Enquanto isso, já vou deixar a mala da Laurinha aqui. E a do Filipinho também. Vou já colocar as mochilas perto pra eles poderem pegar. E aí cada um vai pegar as suas coisas pra gente poder ir logo. Se vocês estavam só me esperando, já podemos ir, que eu já cheguei. Mamãe, já trouxe ela. A gente já pode ir agora. Ah, então cada um pega as suas coisas pra gente poder ir. E vamos que tá quase na hora. Oba! Vamos de novo pra Disney. Nem acredito que chegou o dia. Amiguinhos, vocês já foram pra Disney? Nossa, lá é tão legal. Eu tava morrendo de saudade. Se você gostou desse vídeo, deixa bastante like aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E compartilha esse vídeo com seus amiguinhos. Isso mesmo, amiguinhos. E não deixe de acompanhar a gente lá no Instagram. A mamãe vai postar fotos nossas lá. E você vai comentar o que você achou. Um beijo e até o próximo. Tchau. Tchau, amiguinhos. Vamos, peguem as coisas aí pra gente poder ir. Tá bom, tá bom. Prontinho, mamãe. Já pegamos tudo. Já podemos ir. Então vamos.